Mais uma vez, uma vez Nós vamos fugir do real e escapar Uma vez, uma vez Vamos transformar nosso choro em luz Não deixe morrer as sete cores deste céu Com este arco-íris Shine like a diamond Anjos e demônios Vamos conhecer O mundo não vai sempre girar Como a gente quiser e não vai desistir Não deixe os sonhos escapar Mais uma vez, uma vez Nós vamos fugir do real e escapar Uma vez, uma vez Vamos transformar nosso choro em luz Não deixe morrer as sete cores deste céu Com este arco-íris Shine like a diamond As estradas que dão amargação Logo vão virar Apenas pedras em nosso andar Mas recancelativo E pra continuar Só pra se for ganhar Tenho certeza que a vida é boa Yeah! Não vai desistir As marcas que deixam mais fortes Mais uma vez, uma vez Mais uma vez, uma vez Nós vamos fugir do real e escapar Uma vez, uma vez Vamos transformar nosso choro em luz Não deixe morrer as sete cores deste céu Com este arco-íris Time like a diamond Vamos já lapidar Lapidar O nosso diamante Diamante Dias brilhantes vão durar para sempre Ver seu caminho Na história não vai ter mais graça Mas uma vez, uma vez Nós vamos fugir da loucura e escapar Uma vez, uma vez Vamos transformar nosso choro em luz Não deixe morrer as sete cores deste céu Com este arco-íris You shine like a diamond You shine like a diamond You shine like a diamond E aí, música da hora, né? Você pode assistir nosso último vídeo aqui E se inscrever no nosso canal clicando aqui Não se esqueça também de soltar o seu like O seu comentário E compartilhar com seus amigos Fechou? A gente se vê na próxima música É nóis!